Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mandar uma mensagem para as mães, né? Que hoje é uma data comemorativa, né? É o dia das mães. Dia das mães é todos os dias, mas hoje vai ficar uma mensagem especial para elas. Ser mãe é a missão de maior responsabilidade, é amar de forma mais completa, é dar o melhor de si e não esperar nada em troca. A ela devemos a nossa vida, pois é merecedora de todo o nosso respeito e digna de todo o nosso afeto. Mãe é sinônimo de amor e bondade e eu deixo aqui um feliz dia das mães.